Morei com muitas pessoas diferentes, tive amizades que ficaram mais fortes depois que eu comecei a morar com a pessoa, tive amizades que terminaram depois que eu comecei a morar com a pessoa, então é realmente uma experiência diferente e intensa mesmo, não é pra todo mundo. Tem uma querida que ela tá fazendo o TCC dela sobre mim, na verdade não sobre mim, né, sobre o meu trabalho, na internet e tal, que envolve bastante da minha personalidade, eu acho que uma coisa que faz parte do meu trabalho é eu conseguir colocar a minha personalidade nas coisas que eu faço, nas coisas que eu produzo pra vocês, até por isso que eu acho que eu sou taxada como perdida no personagem muitas vezes, né. E essa mini querida que tá fazendo esse TCC, ela pediu pra que eu postasse nos stories uma pesquisa pra conhecer melhor o meu público. Eu já fiz pesquisas outras vezes e tal, mas assim, já fazia muitos anos que eu não fazia e vocês vão mudando, né, com o passar do tempo, vai chegando gente nova ou então as mesmas pessoas elas vão mudando mesmo, né, vão fazendo coisas diferentes, tendo gostos diferentes, lidando com a internet de formas diferentes, então é sempre legal, né, fazer esse tipo de coisa pra conhecer vocês melhor. Mas, como eu disse, fazia um tempo que eu não fazia isso e aí acabou que ela fez por mim, eu postei o link esses dias e aí agora eu tava vendo o resultado da pesquisa e uma coisa que eu achei muito curiosa é que boa parte das pessoas que me acompanham tá na faculdade ou então acabou de se formar na faculdade. Eu acho que é uma parte do público, assim, que é bastante significativa. Não é a maioria das pessoas, mas eu acho que é um público que faz muito sentido, sabe, com o que eu conto na internet, o que eu produzo e tal. Que eu acho que tem muito disso de falar de trabalho, eu tenho essa coisa de ter mudado de carreira, então acho que muita gente acabou me acompanhando por conta dessas coisas, assim, mais relacionadas a trabalho do que qualquer outra coisa. Portanto, achei que seria legal trazer aqui pra vocês, seria divertido trazer um episódio falando sobre faculdade, vida de universitária e tudo mais. Parece um assunto muito simples, assim, quando você para pra pensar. Eu até cogitei não fazer um episódio sobre isso, falei, nossa, isso é muito fraco, sei lá, é pouco. Mas quando eu paro pra pensar, assim, realmente analisar o tema universidade, faculdade, vida de universitária, foi, assim, uma época que foi tão importante, assim, na minha vida, que eu acho que pode ser o caso de várias outras pessoas também aí que estejam me ouvindo. E pra quem não chegou nessa fase ainda também, acho que tem muita expectativa, então acho que seria legal eu falar um pouco sobre isso. Pois bem, minhas senhoras, eu, por incrível que pareça, apesar de eu ser perdida no personagem, desde sempre eu meio que sabia qual faculdade eu queria fazer. Não desde sempre, vai, mas assim, eu lembro que antes da maioria das minhas amigas, dos meus amigos da escola, eu já tava bem tranquila com relação ao que eu tinha escolhido pra fazer da minha vida. Até mais ou menos ali a oitava série, oitavo ano, sei lá como que se fala hoje em dia, quando eu tinha uns 14 anos, antes disso eu ainda tinha um pouco de dúvida se eu ia fazer moda, se eu ia fazer, sei lá, desenho, era muito difícil porque não tinha faculdade de desenho, né? Tinha design e mesmo assim, vocês sabem que eu sou uma pessoa antiga, né? Então hoje eu sinto que tem muito mais opções dentro do design, tem muita coisa digital, né? Muito velha falando, tem muita coisa digital, mas é meio isso mesmo. Então quando eu ia pesquisar sobre faculdade de design, na época era tipo design gráfico que tinha, assim, que eu me lembro, e não parecia muito legal, sabe? Então não sei. E mesmo a ideia de fazer moda era uma coisa que não partia de mim, eram as pessoas ao meu redor que viam que eu gostava de desenhar minhas menininhas lá, que eu me preocupava com a roupinha delas, com o cabelinho delas, o estilo delas, e todo mundo falava, ai que legal, você devia fazer moda, você ia gostar. Então assim, eu falava que eu ia fazer moda, mas eu nem sabia direito o que era exatamente, o que ia acontecer com a minha vida se eu fizesse moda e tal. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, rolavam várias dessas palestras de faculdades ali na minha cidade. E aí eu comecei em várias, que aí tinha sempre, assim, uma pessoa que era da faculdade, aliás, do curso de publicidade da faculdade e tal, a outra que era do curso de moda da faculdade e tal. E eu posso dizer pra vocês hoje que eu fui convencida pelo diretor da faculdade que eu fiz, que ele foi dar uma palestra sobre publicidade, e assim, o curso em si, eu não entendi muito bem o que que era, mas ele era muito engraçado, muito carismático, muito criativo, assim, falava várias coisas divertidas. E eu falei, não, acho que eu quero ser igual a esse cara, sei lá o que passou na minha cabeça. Mas eu lembro que foi isso, na oitava série, quando eu tinha uns 14 anos, quase 15, eu falei, ai, vou fazer publicidade, é isso aí. Aí depois, com o tempo, eu tive a ideia de pesquisar a grade horária, sabe? Quais eram as áreas das faculdades que eu tinha vontade de fazer. E aí eu vi que publicidade realmente tinha tudo a ver, porque tinha aula de redação, aula de fotografia, aula de, sei lá, agora eu nem lembro mais o que que era. Mas eram várias coisas pelas quais eu me interessava, porque eu tive uma certa dúvida, assim, né? Apesar de eu ter decidido cedo, a minha dúvida era porque eu gostava de fazer várias coisas, né? Como eu gosto até hoje, então eu tenho até fases diferentes do meu trabalho na internet, meio que fazendo, como é que eu vou dizer? Tendo a mesma profissão, só que fazendo coisas diferentes. Então eu surgi na internet escrevendo, eu escrevi a web novelas, gente. Talvez a gente tenha um episódio sobre isso, vou pensar no caso de vocês. Aí eu tive mais a fase ali de desenho, de ensinar a desenhar. E aí depois, dentro do desenho, eu tive várias fases também, como eu disse. Teve desenho autoral, teve a que eu ensinei a desenhar, lancei curso. Tive, né, várias... Fiz várias coisas ali dentro do mundo da ilustração e do desenho. Hoje eu sinto que eu tô mais voltada pra direção de arte, pra vídeo, pra direção de vídeo, roteiro, que eu gosto bastante. E assim, eu vou mudando, fazendo várias das coisas que eu gosto. Mas na época não se tinha muito esse pensamento, né? E eu lembro que, inclusive, eu mesma pensava sobre isso. Falava, gente, eu queria ter uma profissão que eu pudesse realmente fazer várias coisas. Aí, decidido o curso que eu queria fazer, eu comecei a pesquisar em qual faculdade eu queria fazer. Eu sou desse nível, assim, de ansiosa. E tenho essa necessidade de planejar e programar a minha vida. Nem sempre as coisas acontecem com o planejado, mas eu me divirto fazendo isso, sabe? Parece que me dá uma... Eu sei que é uma coisa que é meio ansiosa, mas por incrível que pareça, me dá uma certa calma no presente. Pensar que o meu futuro tá minimamente planejado, sabe? Por mais que eu saiba que não vai sair exatamente como eu tô imaginando. E não saiu. Decidido o curso, eu fui pesquisar em qual faculdade eu ia estudar. E na época, eu não sei se existe isso ainda, tinha um negócio que chamava Guia do Estudante. Que era, tipo, uns livros, umas revistas, eu acho. Que hoje deve ser tudo, né? Tipo, em rede social, em site, essas coisas. Mas na época era uma revistinha que a galera ia passando, assim, na sala. E aí tinha teste vocacional, tinha várias coisinhas assim. E tinha uma parte lá que contava quais eram as faculdades que tinham os melhores cursos em cada área, sabe? Ah, é onde fica o melhor curso de design. Qual faculdade tem o melhor curso de publicidade, etc. Então, como eu queria fazer publicidade, eu vi qual era a melhor faculdade de publicidade naquele momento. Era uma faculdade particular. Perguntei pros meus pais se tudo bem. Eles falaram que tudo bem. E aí eu falei, pronto. É isso aí. Não preciso mais me preocupar com essa parte da minha vida. E uma coisa curiosa sobre essa faculdade que eu fiz, era que no vestibular não tinha biologia física, química. Acho que era isso. Não tinha biologia, nem física, nem química. Então, vocês imaginam. Eu já não gostava muito dessas matérias, né? Quando eu vi que no vestibular não ia cair isso, gente, juro por Deus, eu fazia o mínimo pra passar de ano. E não fazia mais nada, porque eu não entendi... Até hoje eu não entendo, não vejo sentido. Eu achava horrível. A professora era insuportável. Ela não gostava muito de mim também. Eu tive até um caso muito tenso nessa época, que, como vocês podem imaginar, eu era a pessoa que ficava desenhando na sala de aula. Sempre tem, né, aquela pessoa esquisita na sala, que é a que fica desenhando na aula. E era o que eu ficava fazendo. E eu, modéstia à parte, fazia umas coisas muito legais, muito divertidas e criativas. E eu lembro que uma época eu escrevi uma história em quadrinho, que eu nem sei direito o que era, mas tinha uma parte ali que se passava numa escola. E aí, como era uma coisa meio sarcástica, tal, engraçada, tinha um momento na história em quadrinho que a pessoa, não lembro se deve ser uma menina, né, tinha sido mandada pra diretoria. E quando ela chegava na diretoria, tinham vários objetos de tortura na sala da diretora. Gente, é óbvio que, tipo, né, era uma coisa exagerada pra ficar engraçado e tal. Mas eu, inocente que fui, fiquei desenhando essa história em quadrinho na aula. Na aula de química da professora. E a Mona pegou o meu desenho, muito brava, já tava brava, por eu estar desenhando. Quando ela viu a história em quadrinho, que tinha objetos de tortura na sala da diretora, gente, minha vida virou o caos. Ela me mandou pra sala da diretoria, aos berros, tipo assim, eu fui humilhada na sala, que ela pegou, começou a gritar, tal. Aí me mandou lá pra sala da diretora, a diretora também tava completamente louca depois que ela viu a história em quadrinho. Nem sei se você devia falar isso aqui, mas eu vou falar, sei lá, quem é ela hoje em dia. Ela ficou tão brava, a diretora, que ela falou que se ela tivesse objetos de tortura na sala dela, ela ia usar comigo naquela hora. Vocês têm noção disso? Tipo assim, eu sei que eu não tava sendo a pessoa mais responsável do mundo desenhando na sala, mas eu espero que hoje as escolas tenham evoluído um pouco mais e, né, sei lá, poderiam ter me tratado de uma outra forma, poderiam ter direcionado esse meu talento de algum jeito, mas assim, ninguém tava nem aí se eu desenhava ou não, se tava legal o meu desenho ou não. Era só, tipo assim, você tem que tirar 10 em química, 10 em física, 10 em biologia, que eram matérias que eu não gostava, que eu não ia bem. E além de tudo, eu sabia que não ia ter no meu vestibular, então eu tava ligando menos ainda, mas foi bastante traumático aí esse dia da história em quadrinho que me mandaram pra diretoria. A minha sorte é que os meus pais eram de boa com essas coisas, sabe? Então eu não lembro o que aconteceu, se eu tomei suspensão, se chamaram a minha mãe, eu só sei que a minha mãe ficou sabendo de alguma forma, acho que foi a diretora que falou mesmo, e aí a minha mãe na frente da diretora ficou, nossa, caramba, né, meu Deus, pode deixar, vamos falar com ela. E aí quando tava só entre a gente, ela falou, ah, eu sei que não tem nada a ver, se tava sendo sarcástica, uma historinha e tal, fica de boa. Tive um outro problema também com câmera digital, que era a época da Cybershot, eu era amiga das fotos, e aí eu levava minha câmera pra escola. E aí eu lembro que eu estava com a câmera no intervalo da aula, e aí viram que eu tava com câmera, e aí veio alguém lá da escola, nem sei quem que era, se era a segurança, se era a tia da cantina, não sei quem que era, pegaram minha câmera também, fiquei uma semana sem a câmera lá, ficou na diretoria, minha mãe teve que ir lá buscar, gente, juro, umas coisas que hoje, tipo, na época eu fiquei com muita raiva, eu tenho um pouco de raiva até hoje, porque, sério, não era pra ser nada demais, né? Tipo, tanto que eu trabalho com isso hoje, eu gostaria, inclusive, que tivesse sido incentivado, talvez coisas que eu tive que aprender, depois de muitos anos, eu poderia ter aprendido naquela época já, enfim, tanto faz, acabou que deu tudo certo, mas achei que seria também interessante trazer um pouco dessa época de escola pra cá. Bom, dito e feito, passei no vestibular, assim, com gosto, porque eu lembro que a redação era o que valia mais nesse vestibular que eu fiz, e eu, né, modéstia à parte, sempre arrasei pra escrever, minha redação foi muito boa, eu passei com nove, dez, sei lá, e entrei na faculdade. Mas minha faculdade, monas, era em São Paulo, capital, que, assim, eu tinha essa fixação da garota do interior que quer morar em São Paulo, que acha que todos os problemas vão se resolver quando mudar pra São Paulo, porque São Paulo é onde tudo acontece, tudo é melhor, todas as pessoas são mais legais, e nada faria mais sentido se eu continuasse no interior. Eu fiquei ainda uns meses, acho que eu fiquei um semestre, indo de van, de ônibus, do que dava, porque eu morava em Jundiaí, né, no interior de São Paulo, e a faculdade era aqui em São Paulo, capital. Só que era muito cansativo, porque a van passava na minha casa umas quatro da manhã, e aí eu chegava na faculdade, era umas sete, quando começava a aula, daí fazia aula normal, e depois tinha que voltar pra Jundiaí, também demorava muito, porque tinha muito trânsito, né, era o horário de pico, tanto pra ir, quanto pra voltar. Mas depois eu consegui convencer meus pais a morar em São Paulo, pra eles me ajudarem financeiramente com isso, então foi muito bom, foi muito maravilhoso, que eu era uma garota privilegiada, muito obrigada aos meus pais por isso, porque foi assim, realmente uma época muito legal, e muito importante da minha vida. Mas assim, né, monas, é aquilo, eles iam me ajudar financeiramente, mas também não era como se eu pudesse morar sozinha, no apartamento meu, todo mobiliado, etc., essa era a minha vontade, mas essa não era a minha realidade. E aí, na época, eu sabia que eu ia ter que dividir apartamento com alguém, pra poder ficar mais barato, mas imagina, eu era nova na faculdade, eu não conhecia ninguém, e eu lembro que tinha uns grupos, eu acho que era no Orkut, na época, eu não sei o que que era, que eram uns grupos onde as pessoas anunciavam que elas tinham vaga, no apartamento onde elas moravam, ou o contrário, você postava lá que você tava procurando uma vaga em algum lugar. E aí tinha de tudo, gente, dava pra você dividir quarto com alguém, dava pra você ter um quarto só pra você, dava pra você dividir um apartamento, que era tipo uma pensão com mais umas 15 pessoas, tinha de tudo mesmo. E eu lembro que o que eu consegui fazer na época, que era mais seguro também, de acordo com os meus pais, era morar ali pertinho da faculdade, e dividir um apartamento que era minúsculo, acho que devia ter, sei lá, 30 metros quadrados, ou menos, tô pensando aqui, era muito pequeno, com uma menina, que era uma menina que eu não conhecia, mas eu fui morar com ela porque o preço dela tava bom. Então, eu não consigo imaginar isso acontecendo hoje em dia, acho que tem coisa que acontece na época certa, né, era só eu mesmo com, sei lá, 18 anos, 17 anos, que eu consegui fazer um negócio desse. Eu fui morar com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, não é que a gente conversou antes, fez uma mini entrevista, não. O primeiro dia em que eu pisei no apartamento foi pra morar lá, então foi nesse dia que eu vi a menina também. E aí eu lembro que ela tinha deixado a chave pra mim na portaria, eu entrei, ela não tava lá, e eu lembro, assim, de entrar no apartamento e parecia que eu tava vivendo um filme, eu falei, meu Deus, eu moro em São Paulo, que incrível, socorro, agora minha vida vai fazer sentido, vai ser maravilhoso e tal. E era um apartamento que ele tava todo mobiliado, porque não, né, tipo, não tinha o budget pra comprar coisas, então eu precisava de um que já tivesse os móveis também. Aí passou um pouquinho, acho que ela chegou no apartamento à tarde, ela entrou e tal, me cumprimentou, e aí foi isso. E aí eu comecei a imaginar, nossa, porque nós vamos ser grandes amigas, e a gente vai ser madrinha de casamento uma da outra, e a gente vai ser tudo, e vai ser incrível. Gente, realidade, a menina, tipo assim, não tinha nada a ver comigo. Eu não sei se tem chance dela estar ouvindo esse podcast hoje, eu não tenho nada contra ela, mas também assim, não tenho nada a favor, não tenho nada, não aconteceu nada com aquela pessoa. A gente morou juntas uns seis meses, e eu não sei se tinha alguma questão comigo, se tinha alguma questão com ela, a gente simplesmente não interagia, era uma coisa muito estranha, quando a gente conversava era uma coisa meio, eu não sei explicar, sabe, parece que tem gente que não tem muito tato social, sabe, a pessoa parece que ri na hora errada, ou talvez eu que fazia isso, e ela me achava isso, eu não sei, o negócio não deu certo. E aí rolavam umas coisas assim, tipo, ela não gostava de alguma coisa que eu fazia, porque imagina, eu tava morando pela primeira vez com alguém, tava morando pela primeira vez fora da minha casa, então é normal, eu acho que eu não fazia tudo perfeito, eu devia deixar louça às vezes, devia fazer barulho às vezes, eu não sei, com o tempo você vai aprendendo essas regras, sobre morar com outras pessoas, mas, eu sei que quando acontecia alguma coisa que ela não gostava, ela ligava pra mãe dela, que pedia pra ligar pra minha mãe, pra minha mãe falar comigo, e ela tava no quarto do lado, e eu ficava assim, gente, que isso, um filme? No começo parecia um filme, agora tava parecendo um filme de novo, mas não de um jeito bom, até que um dia minha mãe perdeu a paciência, falou, olha, quando a sua filha quiser falar alguma coisa com a minha filha, ela vai lá e fala, bate na porta do quarto, fala alguma coisa com ela, não tem que me ligar, ela não mora mais aqui, gente, minha mãe é louco, e aí foi isso, eu morei um tempo com essa menina, e depois eu comecei a conhecer mais as pessoas da faculdade e tal, e aí consegui escolher um lugar que tivesse mais a ver comigo, mas mesmo assim, eu fui morar com pessoas que eu não conhecia super profundamente, o que aconteceu foi que tinha uma amiga minha em comum, que ela conhecia uma menina que morava num apartamento que era bem maior, esse tinha três quartos, era mais perto da faculdade ainda, e ele era mais barato, porque ele era um apartamento mais podre, sabe, tipo, ele era mais velho assim e tal, e esse era bem república, gente, bem república de faculdade, tipo, aqueles carpete tudo manchado de cigarro, a casa cheirava cigarro, assim, na verdade, como um todo, não tinha muitos móveis, os móveis era aquela coisa assim, tipo, nada combinava com nada, mas tava ótimo, tava maravilhoso, mas eu lembro que pra morar nesse apartamento, eu passei por uma entrevista, tá, isso acontecia na época também, porque tinham alguns apartamentos que eram meio que mais famosos, assim, sabe, da galera, tipo, ah, tem o AP das meninas do curso tal, tem o AP da fulana que é da bateria, tem o AP da não sei o que, aliás, não era o AP das pessoas mesmo, ninguém era proprietário dos apartamentos, porque, né, todo mundo universitário, mas era, sei lá, a pessoa que tava morando lá há mais tempo, ou a pessoa que tomava frente de alugar, né, as coisas de ajudar no aluguel, enfim, e aí eu lembro que eu fui fazer uma entrevista, e foi muito divertido, que eu lembro que eu entrei, assim, no apartamento, aí tinha uma menina que era que foi morar comigo depois, sentadinha, assim, no sofá, o sofá todo cagado, todo destruído, só que ela era muito arrumadinha, assim, ela tava com uma roupa toda arrumadinha, tal, e com um caderninho, que eu acho que ela tava anotando as coisas, eu não sei, eu acho que ela também tava numa de, tipo assim, ah, estou vivendo um filme, vamos encenar isso aqui, né, e aí eu cheguei lá, ela perguntou umas coisas assim, gente, sei lá, é, meus signos, sabe, tipo, não fez o menor sentido, as perguntas eram só pra ver se a vibe batia mesmo, e aí, nesse dia mesmo, ela já falou, ah, por mim a vaga é sua, tal, não sei o que, e nesse como que era? Eram três quartos, então, nessa época, a gente morava em três meninas, e aí cada uma tinha o seu quarto. Nesse apartamento, gente, eu morei por muitos anos, eu morei a faculdade inteira, e aí depois, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei mais um ano lá, se eu não me engano. Essa experiência de dividir apartamento com as pessoas, em especial, quando você está na faculdade ainda, é muito diferente de você morar, simplesmente dividir um apartamento com uma pessoa, quando você está mais velho, ou numa outra fase da sua vida, porque é muita mudança, sabe, então fica uma pessoa dois meses, aí fica a outra seis meses, aí a outra fica um ano, aí a outra vai fazer intercâmbio, coloca a outra no lugar, nossa, tipo, eu morei, eu não sei dizer, com quantas pessoas. Ao longo da minha vida, eu morei com mais de 20 pessoas diferentes, eu acho, nesse apartamento, acho que deu umas 10 diferentes, vai, mas a formação original era essa, era eu, e aí tinha uma menina, não é por mal que eu vou falar isso, tá, se você estiver ouvindo isso aqui, mas é como se eu estivesse criando personagens das pessoas, elas não são só isso que eu vou falar aqui, mas é pra vocês terem uma imagem na cabeça de vocês, até caso, né, alguém estiver pensando em viver isso, também poder criar uma historinha aí, divertida na própria cabeça, de como acha que vai ser. Então tinha eu, e aí tinha uma menina que ela era muito rica, tipo, era muito rica, eu sinto que ela tava fazendo um experimento morando ali, porque ela não precisava, tipo, de jeito nenhum, e tinha a outra menina, que era uma menina que era vegetariana, super extrovertida, da bateria, do CA, da atlética, jogava todos os esportes, e era amiga de todo mundo, e etc. Então assim, a gente era muito diferente, era muito engraçado a convivência, porque eu sinto que a gente não seria amiga, tipo, em outra situação, sabe, se a gente estudasse na mesma sala, acho que nem assim a gente seria amiga. Mas naquele momento da nossa vida, a gente se uniu no mesmo apartamento. E aí nesse apartamento eu cheguei, eu não tinha nenhum móvel, então eu comprei uma escrivaninha, por 50 reais, na época, não sei onde que eu arrumei isso, e meus pais me deram uma cama box, que todo mundo me zoava, que era muito dura, mas eu gostava dela, sei lá, achava boa, apesar dela ser dura. E aí no meu quarto já tinha armário, tipo guarda-roupa, essas coisas e tal. E aí alguns momentos assim, curiosos dessa época, teve uma época que uma das meninas, ela saiu, porque ela foi fazer um intercâmbio na Itália, daí ela colocou uma outra menina no lugar dela, que ia ficar uns seis meses mais ou menos, e essa menina, gente, ela era mais velha que eu, e eu lembro que ela era tipo assim, a minha inspiração de tudo, juro, eu fiquei obcecada por ela, eu achava ela linda, e ela sabia desenhar, e ela era diretora de arte numa agência, e eu era tipo uma, sei lá, não era nada, eu tava pegando DP na faculdade ainda, não conseguia arrumar um estágio. E ela era diretora de arte, e ela tinha o cabelo assim, todo encaracolado, umas roupas super descoladas, e aí ela tinha um namorado, que tinha uma banda, juro, nossa, eu achava ela o máximo, o máximo, foi muito legal morar com ela essa época. E aí depois desses seis meses, a minha amiga voltou, do intercâmbio da Itália, só que ela não voltou sozinha, ela voltou com o italiano. Ela voltou, gente, simplesmente isso, ela voltou com o namorado italiano, e botou ele pra morar lá com a gente. Então a gente ficou alguns meses também, morando com um menino que não falava uma palavra de português, não falava inglês direito também, e ele era realmente muito doido, muito doido, foi também assim, um momento ali da minha vida, que eu jamais interagiria com uma pessoa daquela, ele era divertido e tal, mas ele era, imagina, uma pessoa de outro país, muito diferente, e aí ele falava umas coisas meio absurdas, fazia umas coisas meio loucas, mas como eu sempre fui assim, mais de boa, tipo assim, eu não me importava assim, muito com o que as outras pessoas estavam fazendo na casa, eu acho que isso é importante, inclusive, quando você vai dividir apartamento. Inclusive, depois de alguns anos, eu morei em outro apartamento, dividi com outras pessoas, mas eu sinto que era uma vibe diferente, porque nesse AP, que eu tô contando pra vocês de agora, era como se o quarto fosse meu, e o resto era de todo mundo, era como se fosse de todo mundo da faculdade, inclusive, porque quando tinha festa de faculdade, ia todo mundo pra lá, fazer esquenta, e tinha festa, e tinha aniversário de outras pessoas que eu nem conhecia, e iam pra lá, era normal eu chegar na minha casa, depois da faculdade, e tá cheio de gente na sala, que eu nunca tinha visto na minha vida, é desse jeito, tipo, república de faculdade é mais ou menos isso, tanto que eu acho que não é pra todo mundo, sabe, a galera romantiza muitas vezes, eu achei muito divertido, mas é porque eu sou desse jeito, e eu não sou muito festeira, muito louca, assim e tal, não era também nessa época, então eu chegava, tinha tipo, 10 pessoas estranhas na sala, fumando, bebendo, e dando risada, e eu falava, oi gente, tudo bem e tal, vou lá pro quarto, e aí eu ia pro quarto, trancava a porta, ficava desenhando, ouvindo música, tipo, tudo normal, a gente pode fazer depois um outro episódio, só sobre dividir apartamento, acho que eu já tô me estendendo muito nesse assunto aqui, que esse episódio nem era sobre isso exatamente, mas em resumo, gente, morei com muitas pessoas diferentes, tive amizades que ficaram mais fortes, depois que eu comecei a morar com a pessoa, tive amizades que terminaram depois que eu comecei a morar com a pessoa, então é realmente uma experiência diferente e intensa mesmo, não é pra todo mundo. Agora, sobre a faculdade em si, eu não vou dizer que tipo assim, nossa, foi maravilhoso, foi incrível, mas eu gostei muito de ter feito publicidade, gostei mesmo, achei tipo que foi útil, sabe? apesar de que logo depois da faculdade, meu primeiro estágio, já comecei a trabalhar com essa parte de redes sociais, internet, e na época na minha faculdade, meio que não se falava disso ainda, mas eu não acho que era um problema da faculdade, eu acho que é porque era uma coisa realmente muito nova, tanto que o primeiro estágio que eu consegui, não foi necessariamente por conta da faculdade, foi por conta de tudo que eu já fazia na internet, desde que eu era mais novinha, como eu falei pra vocês aqui, que eu tive blog, fotologa, não sei o que, e a pessoa que me contratou levou isso em consideração, então eu lembro que o meu primeiro estágio, eu era a redatora do Facebook, que era a única rede social que tinha do Facebook da empresa, uma outra coisa que eu achei bem marcante assim, na época da faculdade, foi que eu lembro que na escola, eu era a menina artista, a menina criativa, eu era a referência dessas coisas, sabe? Descolada, usava roupa assim, cabelo assado e tal, eu tinha, como é que eu vou dizer, um estereótipo que era meu ali na escola. Quando eu cheguei na faculdade, meio que todo mundo era assim, sabe? Eu lembro que isso foi um baque no começo, porque eu me sentia, né, especial na escola, até eu chegar num lugar onde tinham várias de mim, então eu fiquei assim, gente, e agora, né? Tipo, será que eu não sou tão especial assim? Spoiler, não, eu não era tão especial assim. Uma outra coisa que foi muito curiosa, assim, na época, era que eu era uma garota do interior, né, indo estudar na cidade grande, e essa faculdade que eu fiz, aí eu vou falar, gente, não falei até agora a faculdade, né, eu fiz a SPM aqui em São Paulo, eu acho que até hoje é a melhor, assim, de publicidade, não sei, na época era. E na SPM tinha uma coisa muito curiosa também, que era o seguinte, era uma faculdade muito cara, hoje deve ser um absurdo, inclusive, de caro, na época já era, agradeço novamente meus pais por tudo, e existia uma grande bolha ali, que era, tipo, da galera de escola particular de São Paulo, que já tinha estudado junto na escola, e aí agora eu tava fazendo a mesma faculdade, então meio que um monte de gente já se conhecia. Eu lembro de não ter vivido muito essa coisa de você chegar num lugar e aí ninguém se conhece, que era essa fantasia que eu tinha de faculdade, sabe? Que eu ia chegar num lugar, onde eu ia fazer só as coisas que eu gostava, que as pessoas iam me entender, diferente da escola, que eu corria o risco de ir pra diretoria e ser torturada, aquela. Não ia ter isso de alguém pegar a minha câmera, que eu não ia poder usar a minha câmera na faculdade, e ao mesmo tempo ia ter um monte de gente, sabe? Que não se conhece, tá todo mundo ali se descobrindo, oi e tal, meu nome é Nath, não sei o quê. Só que não, eu percebi que no primeiro dia meio que todo mundo se conhecia, menos eu, assim. Não só menos eu, né? Mas sei lá, sem brincadeira, gente, 80% da sala já se conhecia, era nesse nível. E era uma realidade, gente, muito diferente da minha, tipo, eu nunca tinha viajado pra fora, por exemplo, e nessa faculdade era normal, tipo, chegava a férias de julho e as pessoas vinham falar com você como se fosse normal, né? Ficou assim, ah, a gente vai pra Califórnia, agora em julho, você quer ir com a gente? E eu ficava assim, gente, eu não consigo ir pro Guarujá agora, tipo, e aí eu meio que, eu disfarçava, né? Eu falava, ah, eu vou ver com a minha mãe e tal, tipo, eu nem perguntava por quê, né? Não ia rolar. Então eu lembro que no começo eu tive uma certa dificuldade pra fazer amizade e tal, porque quase que não tinha assunto com as pessoas, sabe? Eu me senti um pouco inferiorizada até, né? E eu lembro que teve até um dia muito específico que eu abri, eu levei o meu laptop e tal, eu abri ele na aula, e aí tinha uns meninos que estavam do lado, assim, e eles comentaram, tipo, como meu computador era cagado, velho, qualquer coisa assim. Eu nem lembro o que eles falaram exatamente. Eles não falaram pra mim, então não foi uma coisa tipo, ah, vamos zoar, que engraçado. Eles falaram entre eles, alto, tipo, não sei se eles não ligavam que eu ouvisse ou se era pra eu ouvir, sabe? Depois acabou que ao longo dos anos eu descobri que esses dois meninos eram muito zoados mesmo, muito babacas, eles fizeram várias coisas zoadas, assim. Existe esse tipo de pessoa no mundo, então eu lembro que na faculdade eu descobri que existia gente muito rica, e existia gente muito babaca também. Mas também existiam pessoas muito legais, eu fiz amigos pra vida inteira, eu tenho um grupo de amigas da faculdade que a gente, realmente a gente realizou aquilo que eu comentei, que eu queria realizar com a primeira menina que eu morei, né, junto no apartamento. São minhas amigas até hoje, a gente se fala muito, madrinhas de tudo, perfeitas, amam muito elas, mas eu sinto que inclusive a gente ficou muito amiga porque a gente era diferente realmente do resto da galera, e a gente se identificava por ser diferente dos outros, entendeu? As diferentonas eu quero ser. Eu não sei muito o que falar do curso pra vocês, muita gente me pergunta o que eu achei de fazer publicidade, se vale a pena. Como eu falei, eu gostei de fazer, achei que valeu a pena pra mim, mas muita coisa deve ter mudado de lá pra cá, né, eu me formei em 2011, imagina, faz muito tempo já, mas o que eu posso dizer pra vocês, que é um sentimento que eu tenho sobre qualquer faculdade que você for fazer, que faculdade meio que serve pra você abrir a sua cabeça, mesmo essa que eu fiz, que eu falei pra vocês, que tinha muita gente da elite e tal, eu senti que foi muito boa nesse sentido mesmo, pra eu ver que existem, sabe, outras realidades muito diferentes, eu tava morando numa outra cidade também, muito diferente, então foi um período ali que durou pouco, né, são quatro anos, mas parece que durou tipo vinte anos, porque eu vivi muitas coisas. E esse episódio aqui, na verdade, eu quero que ele seja justamente sobre a vida de universitária, então não necessariamente sobre a faculdade, até por conta de tudo isso que eu falei pra vocês. E aí uma coisa que eu acho que pode ser interessante de contar, foi na época que eu comecei a procurar emprego, porque óbvio, né, meus pais não iam ficar pagando minhas coisas pra sempre. Então, eu acho que quando eu tava no segundo ano da faculdade, eu comecei a procurar emprego. E gente, foi assim, complexo, porque todo mundo que tava morando comigo na época, nessa época a gente tava morando acho que em quatro ou cinco pessoas, porque tinha isso, aí depois começava a dividir quarto, etc, ficava meio difícil pra pagar, daí vinha mais alguém pra ajudar no aluguel, era desse jeito. Só que todo mundo que tava morando comigo tinha conseguido arrumar estágio, menos eu, juro, demorei muito, eu não sei o que acontecia. Bom, na verdade, eu meio que sei, né, eu não gostava muito de dar entrevista, eu achava meio, falava, gente, só me contrata, sabe, olha o meu portfólio, eu não quero ficar falando, mas, né, enfim, eu odiava muito fazer dinâmica de grupo, eu não sei se isso existe ainda. Nossa, juro, tanto que quando era dinâmica de grupo, eu preferia não ir, era nesse nível, porque até hoje eu acho uma coisa muito bizarra, você fica disputando com a pessoa que tá do seu lado, sabe, muitas vezes você tem que fazer alguma atividade que aquela pessoa vai ser sua dupla, né, ou vai fazer parte do seu time pra você defender uma ideia ali, mas entre vocês, vocês sabem que vocês estão competindo na verdade uma com a outra, e eu não gosto, gente, eu odeio essas coisas, então eu me esforçava o mínimo, porque eu não queria deixar ninguém se sentindo mal, porque eu tava, nossa, era horrível, e eu pegava antipatia por todo mundo que tava se esforçando pra fazer o negócio direito, então, nossa, não rolava pra mim. Entrevistas, assim, tiveram algumas que eu, sabe, eu tinha muita vontade de passar, ficava mais animada na entrevista, que aí sempre era, tipo, uma empresa menor, era uma pessoa só enfim, acabava que nunca rolava, demorou muito pra arrumar meu primeiro estágio. E eu lembro, na verdade, que a primeira entrevista que eu fiz, ela foi a mais traumática de todas, que eu vou contar pra vocês agora. Era numa agência de publicidade, eu lembro que na época eu queria trabalhar como diretora de arte no futuro, então eu tava me aplicando pra estágios nesse sentido, sabe, estagiária de arte, estagiária de criação, estagiária de não sei o que, e aí tinha uma agência que na época ficava na Augusta, eu sei o que acontecia nessa época, que tinham várias agências ali naquela região, sabe, na Augusta, não do lado dos jardins, do outro lado, que por acaso também era o lado que era onde eu ia nos rolês e tal, de final de semana, ali no vitrine, no não sei o que, quem viveu sabe, né, na Alts, na Fan House, socorro, a Fan House não era exatamente na Augusta, mas enfim, era uma região ali descolada. E aí, eu não queria chegar toda cagada, toda suada, eu decidi ir de táxi, não existia Uber ainda na época, e aí eu lembro que eu tive que economizar alguma coisa durante a semana pra poder ir de táxi na entrevista, e foi a melhor coisa que eu fiz. Estava eu, então, no táxi, conversando com o taxista, tá, um senhorzinho puxando assunto comigo, e é isso que eu contei pra ele que eu tava indo fazer minha primeira entrevista de emprego. Daí ele, nossa, que bacana, tal, que legal, boa sorte, o que você faz de faculdade, né, eu fui contando, ah, eu faço publicidade, eu tô indo fazer entrevista numa agência, eu gosto de desenhar, de tirar foto, tô muito animada, tô muito nervosa também, enfim. E a gente foi descendo a Augusta, eu dei um número pra ele que era tipo 3 mil e alguma coisa. E foi descendo a Augusta, foi descendo a Augusta, e eu lembro que nessa época, como ainda tem um pouco, eu tinha muito medo de táxi, dessas coisas, sabe, eu acho que é normal na vida da mulher, né, e só que esse senhorzinho tava sendo super simpático comigo, então eu tava tranquilo. Só que conforme foi descendo a rua, eu percebi que ele foi ficando meio quieto, assim, sabe, parecia que eu tava meio nervoso. E aí eu comecei a ficar nervosa, falei, gente, o que que esse cara tá agindo meio estranho, né, mas tudo bem, ele foi descendo, descendo a Augusta, descendo a Augusta, e aí ele foi e parou na frente do número 3 mil, tal, não sei o que, e aí era uma paredona preta, assim, com uma porta vermelha, bem cara de agência mesmo, publicidade. Aí parou ali, aí ele estacionou o carro, tal, e aí, tipo, não falava nada comigo, e eu assim, gente, o que vai acontecer aqui? Aí ele virou pra trás, assim, bem lentamente, o pescoço, parecendo a menina do exorcista, falou, moça, você falou que você ia fazer entrevista de que mesmo? Aí eu falei, olha, era uma agência de publicidade, aí ele começou a rir, falou, moça, isso aí não é agência, não, gente. Eu dei o número 3 mil pra ele, que na verdade, era uma casa de prostituição, meu Deus do céu, até hoje, eu fico pensando, o que teria acontecido? Bom, enfim, o número, eu dei errado, eu acho que eu falei, tipo, 3 mil e oitenta, e era 380, então, foi por isso que eu fui para lá, no Baixo Augusta, na porta desse local, e aí, de verdade, isso já faz muitos anos, e até hoje, eu fico pensando o que teria acontecido, porque eu era uma, né, universitária, tal, uma garota, jovem, estava super arrumada, eu ia entrar lá, ia falar que eu queria, que eu tinha ido para fazer uma entrevista, e eu acho que as pessoas iam me entrevistar, porque, tipo, o que que poderia acontecer, né? Socorro, eu sei que ele me salvou nesse dia, a gente ficou um tempão procurando onde que era a tal da agência, e aí eu cheguei lá, por fim, eu não passei no estágio, né, mas eu tive essa história maravilhosa para contar. Não, gente, sério, eu ia encerrar esse assunto aqui, mas não tem como, porque toda vez que eu falo disso, eu crio mais um capítulo do que teria acontecido se eu tivesse entrado lá e falado que eu queria dar uma entrevista. A pessoa ia falar, ah, é? Tá bom, então vamos lá, o que que você sabe fazer? Ela ia falar, ah, eu sei tirar foto, eu sei desenhar, socorro, gente, eu me livrei dessa, juro. E, bom, gente, esse é meu modo desoperante, né, eu pego situações traumáticas e faço piada delas para vocês rirem junto comigo da minha própria cara. A gente vai encerrar por aqui, acho que tá bom, né, de me expor por hoje, expor outras pessoas que moraram comigo. Desculpa aí, gente, ninguém mandou morar comigo, né, fazer o quê? Então, não esquece de avaliar esse episódio, se você estiver ouvindo por algum aplicativo de áudio que tenha essa opção de classificar, coloca aí, né, cinco estrelas para nós, acho que valeu esse episódio aqui. Deixa seu comentário também, principalmente se você estiver vendo pelo YouTube, no videocast, se inscreve no canal, se inscreve aqui no aplicativo de áudio, nem sei se dá para se inscrever, sei lá o que eu estou fazendo. É isso, gente, um beijo, até o próximo episódio e tchau!